Bora ver que o Monarque perdeu a esperança? Deixa o dedo no like e ajuda o Jesus a chegar em 100 mil seguidores. É nóis que falta pouco. Fala, Monarque. Se a gente for parar pra pensar, hoje em dia, quem tem mais poder? A Google ou o Estado brasileiro inteiro? Pois é, está mudando. E a tecnologia, obviamente, é uma variável nova, que não teve essa tecnologia na história. Então, por um lado, tem aspectos novos, mas a dinâmica é a mesma, na verdade. O funcionamento é o mesmo. Só que os atores, as coisas, o epifenômeno, que aparece diferente. Mas no fundo, no substrato, o fenômeno é o mesmo, que é a centralização do poder, que é o mesmo. Hoje, claro, tem o auxílio da tecnologia. Então, eu, por exemplo, sou um... Me considero realista, mas as pessoas me chamam de pessimista. Porque a realidade, às vezes, é triste, né? É porque eu acho que eles são os otimistas, mas tudo bem, cada um. Eu gosto de ser muito pessimista pra pensar nas possibilidades, quando der tudo errado e eu tiver alguma solução. Então, já vou pensando, precavendo. Sempre bom. Então, assim, eu sempre fui muito, apesar de usar, de fato, mas pessimista do ponto de vista da tecnologia na política. Eu não acho que a tecnologia dá... Eu acho que a tecnologia, claro, que dá alguns benefícios e alguns graus de liberdade, mas acho que dá mais poder ao Estado que ao contrário. O Estado consegue controlar, graças à tecnologia, bem mais que no passado. Então, nesse sentido, ajuda, claro. Eu acho que eu concordo com você, mas eu acho que a dinâmica que aconteceu nos últimos 10 anos, 20 anos, com a internet nascendo e evoluindo ao ponto do que chegou hoje, não foi um aumento do poder político dos Estados, não, na minha opinião. Sim, sim, entendi. Pelo contrário, eu acho que a internet causou um abalo, inclusive, no sistema político mundial, que também pode ser uma das explicações porque a gente tá passando por essas transformações agora, no sentido que antes existia um controle do Estado ou do status quo, das narrativas da sociedade, que era muito mais abrangente do que existe hoje. Com a internet, qualquer... Eu posso falar, né? Esse é o maior problema, você fala muita merda, cara. Eu posso chegar aqui, um gordinho intertudo que ficava jogando no quarto e vendo coisa na internet, pode chegar e atrair um público e tal, e rivalizar com as narrativas que antes eram impostas pela Globo, pelos grandes jornais e tal. Então... A diferença é que nos grandes jornais, na Globo, tem pessoas formadas, estudadas, jornalistas, né? Pessoas alibadas, nem todas, é claro. Mas, enfim... A gente tá falando de você, Monar, que é o cara que mais cria fake news e teoria da conspiração hoje na internet, cara. Tu é burro, mano! Eu acho que essa dinâmica desestabilizou o equilíbrio de poder entre as elites. E é por isso que a gente tá vendo essa reação tão forte de controle. A questão é, eles vão conseguir, o Estado vai conseguir controlar a narrativa pra voltar o que era antes, um controle total da narrativa, que era o que eles tinham e que eles desejam ter novamente? Ou nós, indivíduos descentralizados, com a tecnologia, vamos conseguir fazer uma resistência o suficiente pra que eles não consigam a dominância da narrativa novamente? Eles vão conseguir. É isso que eu queria dizer. Então eu tô fudido, cara! Não faz isso, não, mano! Não faz isso, não! Mas, assim... Mas, cara, o que o Monarca espera da vida dele? Me explica pra mim, gente. O Monarca, eu acho que é um cara que tá dodói da cabeça, mano. Tá tudo nisso mesmo, não tem jeito, senão eu vou ser preso aqui. Ou até lá, vai embora. Fudeu, vou pra Cingapura. Porque, veja, eu concordo com a sua descrição. Mas, exatamente, por quê? Porque no começo era uma novidade. Então, internet inicialmente era um sistema anárquico. Inicialmente era a si mesmo, né? Só que gradualmente, aí como qualquer novidade, no comércio desestabiliza a elite dominante. E demorou algum tempo pra eles entenderem como dominar aquilo. E parece que eles estão entendendo sempre mais. Então, eu me lembro, por exemplo, deve-se lembrar, aquelas iniciativas, anos atrás, nos Estados Unidos, para a neutralidade das redes, sopa, pipa, etc. No começo, a sociedade, os vários países, a opinião pública se mobilizou contra. Era contra, não, nós queremos o anonimato nas redes, aí eles vieram com o papo. Ah, não, é pra combater os terroristas, o crime organizado, Napster, a pirataria. Obviamente, é sempre pra fazer algo bom, no começo, né? Depois teve isso, tanto a nível internacional, quanto aqui no Brasil. Em 2014, por aí, teve aquele projeto Humaniza Red, se lembra? Ah, ah, ah. Da Dilma, Humaniza Red, que ela chamou, humaniza, claro, não é controle, humaniza red. Todas as ideias erradas vêm embrulhadas num papel de presente maravilhoso. Exato. E ela chamou, em reunião, exatamente, os CEOs, os diretórios, os chefes lá, da Google, YouTube, Facebook, etc. Eu não me lembro quem mais, Twitter, eu acho. E, praticamente, a coisa foi a seguinte. Não sei se você se lembra, hoje, as plataformas são responsabilizadas pelo conteúdo que um usuário coloca, certo? O que é absurdo. Exato. Porque ela não tem controle nenhum disso. Cara, com a inteligência artificial, como que ela não tem controle nenhum disso? Como é que ela não sabe que a pessoa tá fazendo um discurso de ódio? Tá promovendo terrorismo, preconceito, homofobia. Como é que o computador não sabe com tudo que o algoritmo tem hoje, ô monarca? Tu tá de sacanagem, velho? Quando isso não existia. Quando você era responsável... A pessoa tem que ser responsável, porra. Isso faz tempo, até nos comentários, velho. Você é responsável pelo seu comentário, não o criador de conteúdo. Individualmente. E as plataformas, olha, coisa legal. As plataformas, quando o Estado queria impor isso, as plataformas eram contra. E falavam, não, não, não. Nós não queremos isso. Cada um se vira. Então, se o meu usuário coloca lá pornografia ou terrorismo, não sei o que, vai atrás dele. Inclusive, colocando lá é fácil de achar. É, literalmente... Exato. Literalmente... Exato. Mais fácil que antes, né? Depois, aí elas foram obrigadas, tanto no nível internacional quanto aqui, com o Humanizarédia, isso aconteceu. Olha que se vocês não se responsabilizam pelo conteúdo colocado pelos usuários, nós vamos fazer outra coisa. Aí elas foram obrigadas. Gradualmente, primeiro obrigada, depois começaram a pegar gosto. E aí hoje, eles fazem a censura prévia, muitas vezes, né? As mídias sociais. Pegaram gosto. E houve uma mudança de cultura dentro das próprias... Exato. Estava chegando... Exato, pensei a mesma coisa. Porque quem faz isso, de fato, é o departamento de marketing, o cara lá, de algoritmo, etc. A agência de checagem dos fatos, etc. Que já um pessoal já conhece a cabeça. Então, assim, a empresa que antes não fazia isso, fala... Olá, gente, tudo bem? Meu RH tá contratando pra essas vagas. Quem vai lá? Um cara que já quer encher o saco. Já tem aquela cabeça. E aí, gradualmente, isso cresceu dentro das empresas. Concordo. E as culturas vai ficando woke, tudo lá. E aí você tem o Twitter, onde a mina vai no escritório, toma um café, come uma lagosta, vai embora e não trabalha. Mas tem cabelo calorido. O bom é que essa estratégia das mídias, das big techs, de primeiro abraçar o sistema e ser abraçado pelo sistema, acabou mordendo eles na bunda muito forte. Por quê? Primeiro porque ele criou um ambiente onde os concorrentes podem surgir, com a vantagem competitiva de não fazer a censura. E aí você tem a ascensão do Rumble lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tá começando a crescer pra caramba. E você também fudeu eles porque aquela cultura criou um ambiente de trabalho ultra não produtivo. E aí você tinha, por exemplo, o Twitter, com 7, 8 mil funcionários, o Elon Musk compra, vai lá e fala, mano, tem 5 mil pessoas aqui que são inúteis. Ele demite as 5 mil pessoas, que provavelmente eram pessoas da cultura woke, que tornavam o ambiente do Twitter aquele ambiente tóxico, que validava eles trabalharem junto com o governo e com a CIA e com o FBI, que inclusive tá aprovado pelos e-mails que o Elon Musk vazou no Twitter. Vazou. Sei que ele vazou. E aí você criou aquela dinâmica de censura na internet, que me fudeu nesses últimos 4 anos pra caramba e fudeu outras pessoas. E acabou validando culturalmente o Estado vim e quebrar uma das liberdades individuais mais importantes, que é a liberdade de expressão, e instaurar um regime de controle de narrativa imposta pelo Estado. Por isso que eu falo que os Estados Unidos não é nosso aliado, mano. Os caras nos fuderam, velho. Aí eles nos fuderam. Eles foram um cavalo de troia. Toma aí as nossas redes sociais, YouTube, olha que bonito você pode usar. Aí todo mundo começa a usar. Agora vou condicionar a mente do brasileiro pra você se fuder. E fez, né? Ô, Monarca, é claro, velho. Chegaria uma hora na internet que deixaria de ser isso aqui, terra sem lei. 2011, 2012, era uma terra sem lei, gente. Fazia muita merda aqui. Mas, cara, você tem que se adaptar. Você tem que se encaixar nos padrões atuais, mano. Olha, proibir propagação de fake news não é ditadura, não é censura. Fala comigo de novo, hein, pessoal. Deixa aí nos comentários se você concorda com essas ideias estapafúrdias do Monarca ou não. Ajuda a realizar o sonho de chegar em 100 mil seguidores que tá perto, hein, velho. Falta só 10 mil nessa bagaça agora, hein. Se quiser ajudar no Pix também, vai estar aí debaixo. E deixa o dedo no like se tu viu até agora. É nóis. E deixa o dedo no like se tu viu até agora.